Fazer o espetinho Vai enfiar Aí eu lhe dei Aí pra enfiar é lhe dei Rosa Preparando os espetinhos Ai, meu coração Ih, tá chamando Luiz pra quê? Vai enfiar Luiz, fica por aí Luiz Luiz, agora Ai Luiz, agora Bebe, bebe, bebe Bebe, bebe Vou levar isso pra doca ver Pra morrer de cima Eita Começa Cadê o jornal? Ovo pro churrasco Ovo pro churrasco Ovo pro churrasco Ô limão, cadê o que? Ô limão, cadê o que? 45 Vestinho ainda, deve ser Quer ver ela ficar doida? Vou pra cá, sério Pra ela ficar doida? Bora, Thay Olha aí Olha aí Olha aí Quando as minhas cachorras morreram Eu vou comprar uma 10 assim Vou comprar uma 10 assim Vai, vai Vem, vai Vai brincar Vem, vai Vem, vai É, vem, vai Vem, vai Pra você Vem, vai Vai, vai Vamos, vai Quero fazer Vem, vai Vamos, vai Vai, vai Vamos, vai Résar Vamos, vai É, vai Vai, vai Vai, vai É, vai Vem, vai Queijo de pé O que é isso? O que é isso?